A gente tá falando sobre gatos exóticos hoje. Pra desmistificar, pra divulgar mais os gatos, veio a ideia de trazer gatos de raça. Pela primeira vez aqui no canal, a gente vai ter o Faça Você Mesmo, uma dica incrível de brinquedos. Olha aí! E aí, galera! Bem-vindos a mais um programa aqui no canal Magnus TV. Hoje vai ter, gente, excesso de fofura. Olha isso, ó! Os gatos, eles já são, né? Encantadores por natureza. Mas tem alguns que chamam ainda mais atenção. É o tema de hoje, gatos exóticos. Então, curte, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e bem-vindos! Pra falar desse assunto, eu convidei a Fabi, uma gateira. Tudo bem, Fabi? Tudo ótimo! E a Diva, uma veterinária especialista em gatos. Gente, sensacional! Fabi, conta pro pessoal de casa quantos gatos você tem. Hoje eu estou com 20 gatos. 20 gatos! E desses 20 gatos, quantos são exóticos? Oito. Oito gatos exóticos. Diva, é comum ter 20 gatos? Tem que ser gateira mesmo. Não, tem que ser gateira. Fabi, eu queria que você contasse pra gente como é que surgiu essa paixão na sua vida. Desde criança, sempre gostei muito de gatos. Eu e meu irmão tentávamos trazer gatos pra casa, mas o meu pai, o meu avô, que morava conosco, não permitia. Então, meu pai levava os gatos embora. Devolvia os seus gatos. Devolvia. Então, foi nessa pegada aí até uns 14 anos, quando a gente achou um gatinho, o Frederico, que meu pai acabou se afeiçoando e ficou em casa. E o mais engraçado, e isso costuma acontecer com muitos casos que a gente conhece, justo a pessoa que não queria o gato na casa, vira o humano favorito do gato. Hoje, o meu pai dorme com cinco gatos na cama. Gente, que maravilhoso! Quando vira gateiro? A partir de três gatos vira gateiro, dois já tá virando gateiro. Então, como colônia é considerado, cinco gatos pra cima já é uma colônia. Então, já é o gateiro. O gateiro vem daí. Esse estabelecimento é muito curioso, porque os gatos, eles vivem aqui. Sim, né? É um conceito que surgiu no Japão, né? São cafeterias onde o pessoal vai pra comer e interage com os gatos. Aqui no Brasil, a vigilância sanitária não permitiu que houvesse essa interação. Eles ficarem soltos no estabelecimento. Nem soltos e nem uma área que as pessoas pudessem acessar. Aí, um jeitinho brasileiro, pra não desistir da ideia, veio de um aquário. Gato minha. Gato minha. Eu observei os gatos e eu vi que tem alguns gatos bem diferentes. Por exemplo, aquele gato sem pelo, não sei o nome da raça dele. Eu acho que esse é o gato exótico mais famoso do mundo, vamos dizer? É o mais diferente, digamos assim, por causa da ausência de pelos. Ele tem uma leve penugem, que é bem aveludada. Muita gente acha que ele é lindo e muita gente acha que ele é feio. Ele é exótico, a palavra exótica é... É, o exótico é literalmente o Sphinx. Quando você conversa com as pessoas sobre gatos, Ah, eu queria ter um persa. Eu queria ter um persa porque ele não sabe que existem mais de 200 raças. O persa é o Garfield. Sim, o Garfield é um persa exótico. Vamos dizer que o Garfield é um dos gatos mais famosos do mundo, né? Um rato? Obrigado, estou cheio. Pega ele, Garfield! Pega você, John. Para desmistificar, para divulgar mais os gatos, veio a ideia de trazer gatos de raça. Para as pessoas poderem conhecer. Mas além dos gatos de raça, aqui no café também tem quatro gatinhos que foram adotados. Inclusive, uma delas, a nossa última gatinha adotada, é a Bombom, que é uma gatinha paraplégica. Aqui nós temos American Short Hair, o Bengal, Sphinx, Maine Coom, Ragdoll e Persa. O Maine Coom é o gato gigante. Ele pode chegar a 18, até relatos de 20 quilos. Imagina! Ok. O American Short Hair, que ele é um gato grande, super musculoso, então é um gato pesado. E temos o Bengal. O Bengal também é um gato muito musculoso, mas ele tem as pernas alongadas. Ele é um gato leopardo. O Sphinx precisa de muitos cuidados, porque, embora ele não tenha pelo, ele tem uma penugem. Então, temos Sphinx com pele ressecada. Tá. Então, você tem que ter um cuidado maior. Hidratar, tem que hidratar essa pele. Hidratar essa pele. E ele é super sensível à temperatura. O que nós temos aqui, como ele chama? É a Milk. A Milk, ela é do tipo que precisa hidratar ou não? Não, ela é uma pele normal, a seca. A Milk, ela toma banho, no máximo, uma vez por mês. A pele dela é um pouco mais sequinha. Então, a proteção com ela é mais com um protetor solar, porque ela é igual a mãe. Passa um protetor solar. Sim. E outra coisa que eu preciso falar é que muita gente acha que, por ele não ter pelo, ele é um gato que não causa alergia. Ele é igualzinho a todos os outros, porque a alergia não está no pelo, e sim numa proteína da saliva. Diva, tirando essas particularidades, né, das raças exóticas, a rotina deles é igual de qualquer outro gato? Sim, tem que ser balanceada de acordo com o peso, né, mas assim, caixinha de areia para todo mundo, vacinação, verificação, os cuidados gerais são os mesmos. O persa precisa de uma escovação mais diária. Porque ele tem muito pelo. Muito pelo, e é um pelo que ele não dá conta de se limpar. Muito curioso o fato da escovação no persa. Fabi, você tem persa, você escova seu persa? Eu não, porque eu sou uma mãe muito frouxa. Olha, diva, agora que você pega o cliente, o papai e a mamãe dos gatos, riu, deixando de escovar, é perigoso o persa se engasgar? Na verdade, ele engole os pelos. Na verdade, todos os gatos engolem os pelos com essa limpeza que eles fazem, porque a língua deles tem escamas. Então, existem rações formuladas para a bola de pelos, existem pastas para a bola de pelo, fazendo com que essa bola de pelo lubrifique no trato gastrointestinal e saia nas fezes. Mas pode ser perigoso? Mas pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Ah, mas eu vou me defender. Eu não escovo, mas uma pessoa vem escovar. Atenção, tudo que você quiser fazer com o gato, quando adulto, você tem que fazer até os três meses de idade. Se não, já era. Ele não vai gostar. Não é igual cachorro. Ele não vai se adaptar. Você vai querer escovar um persa? Claro. Então, escove ele antes dos primeiros três meses, para ele achar aquilo habitual. Como a interação com outros animais e pessoas. É até os três meses de idade. Gente, não esquece também de curtir, deixar o seu like, se inscrever no canal. A gente está falando sobre gatos exóticos hoje. Com dez gatos nesse ambiente, eu acredito que você teve que pensar em alguma coisa diferente, né? Porque cada um tem um estilo. Fez alguma adaptação, Fabi? Sim. Lugar para subir, para arranhar, para se esconder. Caminhas diversas para não dar briga. Para quem quer ter um gato exótico, Diva? Tem algum lugar certo, específico? Tem que analisar antes a raça? Como que é? Eu acho que o primeiro item é... Qual espaço você tem? Que tipo de gato você pode ter no espaço que você tem? Outra coisa importante é a gente pesquisar os gatis, os criadores. Bom, meninas, a gente sabe que gato adora brincar, seja sozinho ou com o dono, né, Fabi? Bastante. Por isso, pela primeira vez aqui no canal, a gente vai ter o Faça Você Mesmo, uma dica incrível de brinquedos. Olha aí. Gente, eu estou aqui com a Flávia, tudo bem? Tudo bem. Flávia é artesã, convidamos ela para fazer duas novidades, um tutorial para a gente, o Faça Você Mesmo, aqui do canal Magnus TV. Flávia, o que tem para hoje? A gente vai fazer esse, que tem a bolinha de pingue-pongue dentro. Depois a gente vai fazer um pompomzinho para o dono brincar. Esse daqui, ele brinca sozinho. Bacana. Então, primeiramente, a gente vai fazer esse aqui, que pode ser para pôr uma bolinha, que nem a Flávia falou, ou também um petisquinho. Então, para esse brinquedinho, a gente vai precisar de? Do rolo de papel toalha. Lembrando que tem que ficar folgado para a bolinha correr aqui dentro. A gente precisa tampar as extremidades dele para a bolinha não sair. Eu peguei um pedacinho de tecido que eu tinha em casa, mas pode ser uma roupa velha, uma camiseta velha, tanto faz. Depois que a gente tampou aqui as laterais, a gente vai marcar 3 centímetros aqui dos lados. E vamos cortar aqui, fazer uma abertura para ficar assim. Você pega a cola branca mesmo, um pincelzinho e você vai passando. Agora a gente vai começar a colocar o fio. Gente, ele está de butuca aqui, olha. Está de butuca, tem um outro por aqui também. Sobe zoeando. Daqui a pouco eles aparecem por ali, olha. Do nada eles aparecem, eles pulam aqui, é maravilhoso. Eu vou mostrar agora o outro já praticamente finalizado para a gente continuar. Esse aqui está semi pronto, perceba que ela passou o barbante pelo buraco. No caso, eu fiquei pensando, falei, ué, mas e o buraco? Entendi. Então, a gente vai enrolar nele todinho. Aí depois que a gente vai fazer a abertura. Olha aí, gente, está pronto o nosso brinquedo. A bolinha está aqui, ó. Faz barulho, dá para eles arranharem, vai ser muito legal. O importante é deixar secar a cola para ter um bom acabamento. Ficou muito bonito. Agora a gente vai fazer um que é para o dono interagir com o gatinho, tá? Já que a proposta é usar o que a gente tem em casa, eu trouxe aqui, essa é uma parte de baixo do cabide de madeira que soltou e eu aproveitei. A gente vai fazer tipo uma varinha de pescar. Eles adoram essa coisa de varinha, né? O gato adora. Isso. Você vai enrolar na mão muitas voltas. Agora a gente precisa amarrar bem no meio, tá? Com a mesma filheta. Exatamente. Dá um nó bem forte para mim, por favor. Feito isso. Jesus, o que é isso? Quase que eu enfartei aqui, gente. Vai ficar tipo uma gravatinha, tá, gente? É, agora a gente vai cortar as voltinhas que a gente fez para fazer um pompomzinho. E eu não cortei aqui, você viu? Eu não cortei onde você amarrou. Tá prontinho, gente, ó. Se não tiver, ache e não precisa. Você coloca no dedo mesmo e dá para brincar. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o nosso tema de hoje. Vejo vocês na próxima semana com mais conteúdo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu like. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho